Então vamos lá começar, quero agradecer a você que está me ouvindo, nos assistindo, sentindo agora, independente da mídia que você tiver, se estiver ao vivo assistindo a reprise ou ouvindo a gente no podcast, no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer rede que você tiver, a gente hoje vai falar sobre como melhorar a sua comunicação, basicamente, faço o convite aqui, se é a primeira vez que você está me escutando ou me assistindo, para você nos seguir nas outras redes sociais, a gente tem o Telegram, a gente tem o Instagram, é tudo um, para você saber também quais outras formas de você nos comunicar com a gente, porque a comunicação é isso aí, é uma via de mão dupla, é uma via de mão única, e basicamente a comunicação sugere que tenha uma pessoa, que seria o emissor da mensagem, e na verdade o receptor, que é você, e nessa mesma perspectiva, como nós sempre damos a palavra, para todos que nos seguem, até mesmo nossos cursos, treinamentos, mentorias, para que você também desenvolva, nesse ano maravilhoso, astrológico de Mercúrio, o seu conhecimento, basicamente são duas coisas que você tem que focar, deixa eu só arrumar meu microfone aqui, que está meio estranho, agora foi, nesse ano astrológico de Mercúrio, basicamente são duas coisas que você tem que focar, até 20 de março de 2023, que é o conhecimento, então estuda, compra curso, compra livro, participa de mentoria, contrata mentores, faça parte de grupos que possam te ajudar, em relação também ao seu próprio desenvolvimento, então isso tem a ver com conhecimento, e logicamente você vai fazer um filtro também daquilo que não é conhecimento para você, que não serve mais para você, obviamente alinhado com o seu nível de consciência, com a sua frequência vibracional, e a outra contrapartida é a comunicação, Mercúrio, Hermes, que a gente fala até na Grécia, é basicamente o mensageiro dos deuses, e o oposto disso seria o ladrão, que seria basicamente deturpar a comunicação, então esse ano está muito favorável até 20 de março de 2023, não estou falando do ano pagão, que vai até o que a gente chama de dezembro, não, não é esse ano que eu estou falando, porque basicamente a gente está agora em maio, finalzinho aí, já indo para outro mês, no calendário pagão, mas basicamente o ano astrológico começou agora, 20 de março desse ano, e basicamente até 20 de março do ano que vem, que a gente vai ter essa regência de Mercúrio, e basicamente esse tipo de segundo aspecto a ser desenvolvido, que é a comunicação. Para ter sido votado esse tema, eu acredito piamente que na verdade as pessoas querem desenvolver mais a comunicação, então, aliás, são alguns perfis que nós vamos ver, talvez três perfis que eu vou traçar agora junto com vocês aqui, para você entender, aliás, são quatro, desculpa, são quatro, são quatro perfis de pessoas que vão passar aqui na nossa live, no nosso podcast, no nosso vídeo, falando sobre isso, ouvindo, escutando a gente sobre isso, basicamente o que a gente vai falar, é aquela pessoa que não se comunica bem e também não sabe negociar, não sabe, que é o não não, vamos dizer assim, seria aquela pessoa que na verdade não sabe se expressar, então ela tem muita dificuldade, e muitas vezes essa pessoa que não se comunica bem, não sabe persuadir, não sabe negociar, ela é uma pessoa excluída, ela se exclui também, as pessoas mesmo meio que vendem hoje, na sociedade, tem pessoas assim, mas isso independente de classe social, independente de, por exemplo, estudo, se tem faculdade ou não, se a pessoa na verdade mora na favela, num bairro pobre ou mesmo no Alphaville, não tem a ver com isso, dificuldade de comunicação é para todo mundo, tá bom? Então não generaliza, não leva para um viés ideológico, político-particidade, não é nesse sentido, tá? Tem pessoas que elas conseguem se comunicar, mas não sabem negociar, não sabem persuadir, né? Então, persuadizão, elas falam muito, mas na hora de conseguirem chegar onde elas querem, elas não conseguem, né? Então pode ser o seu caso, imagina assim, que você consegue falar, você consegue se expressar, mas muitas vezes, às vezes, você nem fecha uma venda, né? Uma ideia. Logicamente que nem todo mundo é vendedor, né? Mas a gente tem que entender que todo mundo é vendedor, porque vendedor não é um cargo, vendedor é a vida, né? Todo dia você está vendendo ideias, todo dia, na verdade, você está com outras pessoas, até mesmo o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento com a sua própria família, deixa eu só arrumar aqui, né? Com a sua própria família, o seu relacionamento com o síndico do seu prédio, o relacionamento no WhatsApp, nas outras redes sociais, você está tentando o quê? Argumentar, né? Sobre algum ponto, pode ser profissional, pode ser financeiro, pode ser em relação à sua própria saúde, às vezes mandar uma notícia para uma pessoa, mas você não consegue fazer com que aquela pessoa entenda aquilo que você está entendendo, né? Então, assim, você se comunica bem, mas você não tem uma negociação legal, uma persuasão bacana. E aqui a gente está falando, até mesmo, sem aspectos relacionados, vamos pensar uma cultura, né? Tem muito a ver isso. Eu estudo muito, né? Todas as antigas civilizações, mas também, obviamente, que nós, hoje, atualmente, nessa realidade, nessa dimensão, nós temos várias civilizações acontecendo ao mesmo tempo, né? Por isso que é importante você estudar, viajar, conhecer pessoas diferentes, porque, tal como Leibniz disse, né? No século XVIII, a percepção não é a realidade. Então, o que está acontecendo agora com você, ou mesmo, vamos pensar, a realidade que você entende no Brasil é completamente diferente numa realidade, por exemplo, na Tailândia, uma realidade no Japão, uma realidade, vamos pensar no Cazaquistão, né? Então, assim, são coisas a se pensar. A gente nem está usando esse aspecto como algo que você tem que colocar na mesa. O terceiro tipo de pessoa é uma pessoa que não se comunica bem, mas ela sabe persuadir, ela sabe, às vezes, negociar, né? Então, ela não se comunica bem, mas ela consegue persuadir e negociar. Essa pessoa, na verdade, pode ser conhecida como aquela que conta mentira. Por quê? Ela é aquela pessoa que sabe falar do jeito certo, ela sabe, por exemplo, expressar, mas, às vezes, nem usando palavras. Muitas vezes, na verdade, ela vai direcionar a conversa, direcionar até mesmo, ou fala, você está mandando uma mensagem no WhatsApp, ou mesmo em outra rede social, ela nem precisa falar muito, mas as palavras que ela usa, os gatilhos mentais que essa pessoa usa, são extremamente persuasivos. E, muitas vezes, você, às vezes, até meio tem inveja dessas pessoas, mas elas não se comunicam bem. Se você tentar conversar com essa pessoa, você vai ver que, na verdade, ela é meio fria, ela pode ser considerada, na sua perspectiva, uma pessoa meio oca, sabe? Oca, né? Então, não tem nada por dentro. Basicamente, parece que ela foi moldada, pré-moldada, só para vender. Tem isso também. Então, assim, são tipos de pessoas, são tipos de vendedores, até a gente pode dizer, que você pode conhecer ou mesmo conhece pessoas assim. Elas têm um discurso muito sedutor, né? Eu poderia usar essa palavra. É sedutor as palavras que ela usa ou ele usa, né? E aí, nesse caso, faz com que essa pessoa sempre chegue no resultado que ela imagina. E isso, às vezes, faz com que você imagine, putz, por que será que eu não estou alcançando aquilo que eu quero, né? Do jeito que eu quero. Então, é interessante, porque essas pessoas, às vezes, são bem vistas na sociedade, né? Deixa eu... Ué, eu tinha pintado aqui... Deixa eu só colocar o tema de hoje, mas acho que saiu aqui, hein? Deixa eu só arrumar aqui. Aí, beleza, né? E, basicamente, eu coloquei aqui só para quem está chegando, né? Também entender como melhorar a sua comunicação, que é o que a gente está falando hoje. Então, assim, muitas vezes, essa pessoa não é bem vista, né? E o quarto tipo de pessoa é aquela pessoa que se comunica bem e consegue ser uma pessoa persuasiva em negociar. Que esse seria o quarto aspecto, que seria o quarto nível. Tal como a gente ensina até mesmo na Academia da Alquimia da Mente, seria o nível da maestria, né? Nesse caso, essa pessoa que tem o quarto nível de comunicação, como que essa pessoa ela é, né? Essa pessoa, ela consegue se comunicar bem, independente do tipo. Então, ela manda e-mails com facilidade. Então, a escrita do e-mail é tranquila. Então, ela investe, por exemplo, em algumas habilidades que são importantes, né? Então, a gente pensa em relação a copywriting, né? O que é copywriting? Você escrever textos, né? Então, palavras, escolher palavras, você conseguir passar uma emoção, conseguir passar uma ideia, independente da área que você atuar, tá bom, gente? Não tem a ver com uma área específica, ou mesmo se você quer vender ou não. Não tem a ver com isso. O grande lance é saber se comunicar, utilizando diversas ferramentas diferentes. Então, essa pessoa consegue o quê? Desenvolver essa habilidade da escrita, né? Você lembra, eu acho que você dessa época também, máquina de datilografia, né? Você lembra da máquina de datilografia, né? Então, tinha aquele barulhinho, depois tinha que voltar, né? Aquela coisa. Então, a pessoa, ela escreve bem um e-mail, que você vai usar um celular, um computador, um tablet, ou mesmo uma máquina de datilografia. Então, a pessoa que lê muito, consome muitos livros, tá sempre aprendendo, por exemplo, sobre diversos assuntos diferentes, tá? Isso, no caso, é comunicação escrita. A comunicação falada, né? A comunicação que nós chamamos verbal dessa pessoa, ela é bem desenvolvida. Então, ela usa as expressões, né? Então, ela consegue usar palavras, tom de voz, né? Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, eu posso elevar o meu tom de voz ou abaixar o meu tom de voz. Então, nesse sentido, a gente consegue o quê? Fazer com que a pessoa entenda o nosso discurso, a nossa ideia, aquilo que você quer vender. Lembrando, pessoal, é o que eu estou falando aqui, não serve apenas para vendedor ou vendedora, tá? Você é um vendedor de ideias, uma vendedora de ideias todos os dias, né? Todos os dias você está querendo argumentar, por exemplo, com o seu chefe, com o gerente, ou mesmo se você tem uma equipe que você lidera, para você passar isso da melhor forma possível, né? E usando as melhores palavras possíveis, né? Porque a palavra tem poder. Se você escolhe uma palavra errada, com certeza você vai gerar um conflito, que pode gerar um desafio, que vão gerar uma série de consequências, e muitas das vezes, essas consequências não são tão favoráveis assim, tá bom? Por isso que a comunicação é algo que as pessoas adoram falar, mas elas não gostam de investir tempo, dinheiro ou trabalho. É muito bonito querer falar bem, mas fazer isso na prática é só para algumas pessoas. É o que a gente sempre fala, né? Alquimia da mente não é para amadores, física quântica não é para amadores, neurociência não é para amadores, consequentemente, comunicação não é para amadores, é para profissionais, tá? Então assim, a escolha das palavras, a forma que você se comunica, Então até a gente fala sobre algumas dicas, né? Para você se comunicar bem, esse quarto nível. Beba água, né? Eu estou com a água aqui, sempre consuma muita água, alguns alimentos que são importantes, até para, se você for fazer uma conversa, um discurso que é importante para você, profissionalmente falando, mesmo os seus relacionamentos, né? Não só íntimos, né? Conjugais, mas também com algumas pessoas que são importantes para você. Como, por exemplo, maçã, né? A maçã, ela limpa aqui, no caso essa região, né? Do laríngeo, até do chacra, né? Laríngeo. E faz com que, na verdade, suas cordas vocais estejam sempre em sintonia e sejam limpas, né? Nunca consuma, por exemplo, chocolate ou mesmo tome, o pessoal às vezes toma conhaque, né? Para aquecer aqui, sente que está melhor. Ou mesmo o álcool, né? É um vinho, ou tal, antes de fazer um discurso. Cuidado, isso não vai te ajudar em nada. Eu tenho o costume até de usar mais coisas naturais, vocês sabem disso, né? Eu tenho aqui do meu ladinho sempre um própolis. O própolis, na verdade, tem uma função preventiva, então para mim é muito importante. Eu sempre falo disso, sempre dou dicas, né? Para quem é aluno ou aluna, ou mentorado ou mentorada sabe disso. Tem sempre muitas dicas que eu dou em relação ao consumo de produtos naturais, né? Que vão te possibilitar mais energia, e aí a gente fala de quântica, a gente fala de eletromagnética, a gente fala de pura energia, de que você é. E, logicamente, do quanto de energia que você vai usar para a sua ideia ser transmitida. Então, essa é a comunicação verbal. O quarto nível também tem a ver com o quê? Pessoas que, na verdade, também se comunicam muito bem não verbalmente. O que é a comunicação não verbal? É você utilizar o quê? Aqui eu estou usando minhas mãos. Se você estiver me escutando no podcast, você não vai ouvir, você não vai ouvir, você não vai ver minhas mãos, mas eu estou mexendo nas minhas mãos, né? Então, assim, a comunicação não verbal tem que ser os seus gestos, né? Então, a forma que você coloca intencionalidade na sua comunicação. Fora isso, por exemplo, as caretas. Então, cada palavra tem uma simbologia. Se você está triste, tem até o estudo, se a gente pensar em relação ao rosto, a comunicação só do rosto. Tem várias pessoas que falam sobre isso, até vários cursos que nós já desenvolvemos, já trabalhamos e estudamos sobre isso. Então, basicamente, você vai o quê? Analisar cada expressão microfacial para ver o que a pessoa está querendo transmitir. Às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas a expressão facial fala outra. Então, ela está mentindo. E por que isso é tão importante? Porque, muitas das vezes, essa comunicação de quarto nível é o alto estágio. Mas as pessoas que acham que estão no quarto nível, que acham, não que estão, né? Às vezes, elas falam uma coisa e, na verdade, elas fazem uma careta que não é de quarto nível. Ou seja, não existe coerência. A gente fala muito aqui da coerência psicofisiológica. Ou seja, a coerência entre coração e cérebro. Se você, por exemplo, no seu subconsciente, você tem algum problema, algum trauma, alguma crença, o seu corpo, ele fala. Então, ele vai demonstrar, por exemplo, se você não acredita na sua ideia. Vamos dizer assim, vamos pensar sobre a sua vida. Você quer uma promoção do trabalho? Você quer mais dinheiro? Você quer mudar de cidade? Você quer mais saúde? Você quer viajar, sei lá, para algum país, né? Então, assim, às vezes você está vendendo a sua ideia para as outras pessoas, mas você faz uma cara de nojo, você faz uma cara de medo, você faz uma cara que, na verdade, que não quer aquilo. Mas, no fundo, no fundo, você quer. Mas aí, por que será que está acontecendo isso? Por que será que, na verdade, não está alinhado em relação àquilo que você tem que fazer? Então, assim, alguma coisa tem de errado. E qual que é a dica que eu dou para você? Presta atenção no que você está querendo expressar se está sendo coerente ou não, ou se está sendo incoerente. Uma dica que eu posso te dar em relação a isso, para você entender se a sua comunicação é de quarto nível ou não, é você fazer certos tipos de exercícios, né? Então, assim, por exemplo, por vários anos eu estudei para ser ator. Eu fui ator já, e basicamente a gente estudou canto, a gente estuda, né? Até hoje eu não paro de estudar canto, como você pode te comunicar melhor, como você pode te expressar melhor, como você pode usar o seu corpo para conseguir chegar, né? E demonstrar para as pessoas aquilo que precisa ser feito. Então, assim, um exercício que é fascinante e é muito útil para você é o exercício do espelho. Como que é o exercício do espelho? Basicamente, você vai ficar na frente de um espelho e você vai argumentar, vai falar aquilo que você quer ouvir. Para muitas pessoas, isso vai ser muito esquisito, né? Imagina você estar na frente do espelho e falar com você mesmo é falar com você mesmo sobre isso. E beleza, se você achar esquisito, pouco importa. É como a gente sempre fala, é irrelevante. Não importa o como você veja você. Se você quer crescer, se você quer brilhar, se você quer aumentar, se você quer cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos, você vai ter que fazer várias coisas às quais você não está acostumado, acostumado. E uma delas é esse exercício do espelho. Se você não quiser fazer, tudo bem, né? Mas ao mesmo tempo é super simples, você pode fazer na sua casa, no seu escritório, no seu banheiro, onde você estiver e você vai conseguir ótimos resultados. Por quê? Você vai exercendo dentro do seu corpo, porque o corpo sempre é desprezado, na tríade, né? Corpo, mente e espírito. O corpo até nos vários sistemas de crenças que você aprendeu ao longo da sua vida. Então foi o familiar, o religioso, o político, hoje tem político partidário, grupos sociais, grupos religiosos. Então tem vários tipos de grupos e sistemas de crenças. Você foi menosprezando o seu corpo. Que corpo é errado? Que corpo é isso? Que corpo é aquilo? Que corpo é pecado? Mundo de expiações, né? Dores de expiações. Então, assim, sempre o corpo é menosprezado. Como se fosse algo que a matéria fosse ruim ou que a terceira dimensão, o 3D, fosse ruim. E isso ficou o quê? E está também impregnado no seu subconsciente, no cerebelo. E aí o que acontece muitas vezes com você, você não treina o seu corpo. Não treina. A maioria das pessoas não treina o corpo. Basicamente elas acham que ah, eu vou morrer e tal, então eu vou viver uma vida carpe diem. O que é viver uma vida carpe diem? Viver o dia como se fosse o último da sua vida, né? E aí o que acontece? Bebe demais, estuda demais, viaja demais, às vezes, muitas vezes, exagera em relação às emoções. E muitas das vezes, na verdade, estatisticamente falando, cientificamente falando, ninguém vai morrer assim, ninguém vai morrer de uma hora pra outra, não existe isso. É uma história pra boi dormir, né? E aí o quê? Ao invés de você procurar esse balanceamento, tem até uma live que nós fizemos recentemente falando sobre isso, procura aqui no podcast, procura aqui nos vídeos, sobre ela, que a gente falou sobre a diferença entre equilíbrio e harmonia. Procura lá que eu falei sobre isso, que você não deve procurar uma vida equilibrada, nunca. Você deve procurar uma vida em harmonia. tem uma diferença de conceitos gritante. E quando você, na verdade, executa uma vida em harmonia, fica mais fácil até pra entender a comunicação. Porque muitas vezes, você tá buscando uma coisa, mas você tá alcançando a outra, entendeu? Porque você não tá alinhada, não tá alinhado com o seu verdadeiro propósito. E o que acontece com a comunicação é a mesma coisa. As pessoas não acham que o corpo tem a ver com a comunicação, elas só começam a ler livros que, como por exemplo, como se comunicar melhor, como fazer isso, como fazer aquilo. Você tem o seu jeito de se comunicar. Não adianta você se moldar a uma pessoa. Ah, porque tem que falar sim por causa disso. Ah, tem que falar desse jeito por causa daquilo. E muitas pessoas, elas viram o quê? Máquinas entram na matrix mental e basicamente são o repeteco daquilo que tá acontecendo. Ou seja, você não coloca o seu jeito pra ser o diferencial. E eu ouvi por muitos anos isso. E, pessoal, guarda uma coisa que eu vou falar pra você que vai ser muito valiosa daqui pra frente. A gente sempre tem as nossas pérolas aqui que a gente sempre solta na live, né? E aí, uma delas é essa que eu vou falar pra você. Não ouça a opinião alheia. Porque todo mundo tá procurando dar o pitaco na vida dos outros. Basicamente é isso. Entendeu? Todo mundo vai falar nossa, mas é... você se comunicou desse jeito, eu não acho legal por causa disso e disso e disso. aí vai chegar perto de você, olha, você deveria ter pensado pra não usar essa palavra. E aí, no caso, começa a criar uma série de fatores e aí, uma pessoa que é você que achava que, na verdade, tinha se comunicado bem, muitas vezes, começa a sentir mal, né? A tua energia que tava lá em alta, felicidade, alegria, transcendência, né? Às vezes, neutralidade, né? Os 400, 500 hertz ali. Aí você começa a descer tristeza, depressão, estresse, dor, né? Então, você começa a achar angústia, você começa a achar que você é a pior pessoa do mundo por causa de um feedback, mas, na verdade, que nem é feedback, né? Tem gente que não... Eu sempre falo assim, não existe crítica construtiva, né? Quem quer destruir, quem quer falar... Todo mundo querendo falar mal dos outros e a gente tá em mercúrio, muito cuidado, né? As pessoas estão querendo falar de você, estão querendo falar mal de você, é normal isso, a gente vai ver isso exacerbado, né? E aí você tem que tomar muito cuidado, filtrar mesmo e também não abraçar o presente dos outros. Não abraçar, como chama? Não querer receber o presente dos outros. Você não é obrigado a receber o presente dos outros. O que é receber o presente dos outros? Você não é obrigado a aceitar a crítica dos outros, né? Você não é obrigado a receber feedback dos outros. Ninguém é obrigado a nada. Você é uma mente livre, é um ser livre, por isso que existe a soberania do corpo. A gente fez recentemente uma série de cinco aulas no YouTube sobre isso, que é a Semana das Leis Naturais. Procura lá, tá gratuito pra vocês, liberado aí, até não sei quando, mas tá lá pra vocês entenderem por que o seu corpo é soberano. Você que decide o que você quer receber no seu corpo, né? Então, pra você entender que muitas vezes as pessoas estão querendo adaptar, colocar o dedo assim, né? Então, olha, você fez errado, você devia ter feito isso, você devia ter usado essa palavra, você tinha feito aquilo, né? E basicamente é isso que as pessoas vão fazer muito. Então, assim, primeiro não julgar essa pessoa que tá fazendo isso, porque ela às vezes nem sabe o que ela tá fazendo, porque muitas pessoas, a grande maioria, nem sabe por que tá aqui, né? Não tem um propósito, por exemplo, de discutir, de questionar por que que na verdade elas não estão vivendo em essência e basicamente não estão em harmonia, né? Aqui, ó, Adai colocou uma frase, não aceite crítica construtiva de quem não constrói nada. Excelente, né? Pessoal, crítica construtiva é que nem a expressão politicamente correta. E quem disse que a política é correta? Né? Então, assim, são expressões que são repetidas várias vezes que não sugerem nada. Porque quando a gente vai na etimologia das palavras, nem o foco aqui da live, mas procura estudar sobre etimologia. O que que é etimologia? Estudo das palavras, né? Então, cada palavra que nós falamos na língua portuguesa que é riquíssima, é bela, a língua portuguesa é magnífica, né? Tem gente que quer destruir a língua sempre e quer destruir tudo, quer destruir família, quer destruir todo mundo, porque não quer construir nada. Não quer construir nada, né? E deixa ela desconstruir tudo e destruir, porque muitas vezes essa pessoa é o quê? Ela é infeliz, né? Essa pessoa não sabe o que ela quer e quer que todo mundo sinta o que ela quer, né? Que a grande maioria das pessoas, entendeu? Ela não tá indo pra lugar nenhum, né? É que nem a Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde que é isso, você vai pra qualquer lugar, né? A gente quer aqui o quê? Aumentar a nossa frequência vibracional, aumentar o nosso nível de consciência, é isso, entendeu? Se tem gente perdida aí no deserto do mundo, deixa ela, porque cada um, na verdade, tem que se encontrar. Mas ninguém muda ninguém, né? Ninguém é mestre de ninguém. Não é o mestre ascensionado, um arturiano, lá o que vai aparecer do seu lado, que tá alterando o que você tem que fazer. Você tem que fazer a sua responsabilidade, a sua parte e corre pra frente e pra cima sempre, entendeu? Fazendo a sua parte, aprendendo, estudando, estando aqui presente, você tá me escutando, me assistindo, me ouvindo agora, me sentindo. E com certeza, algumas fichas caem por causa disso, porque muitas vezes, na verdade, você tá, às vezes, ouvindo, né? Em sua maioria, pessoas que não sabem pra onde querem ir e por causa disso, você se sente também em dúvida do seu caminho e muito cuidado, porque o ano de Mercúrio é assim, tá? É um ano assim, que na verdade, você vai questionar a sua personalidade. E se você começar a ouvir as outras pessoas ao seu redor, você vai questionar quem você é. Entende? Então, assim, muitas das pessoas que não estão em sintonia com essa mesma mensagem que eu tô passando pra você, vão achar que, na verdade, não estão crescendo, não estão aumentando o conhecimento, não estão evoluindo, não estão tendo os resultados. Então, assim, vão destruir todo esse passo a passo, né? Então, a rotina diária de sucesso, de crescimento, por causa de pessoas que não sabem pra onde estão indo. Então, assim, cuidado, porque isso tem tudo a ver com a sua comunicação. E bons comunicadores, boas comunicadoras, elas têm uma autoconfiança muito lá em cima. Então, a frequência vibracional tem que estar lá em cima, entendeu? Independente se você for falar, independente se você for usar não verbal, ou independente se você for escrever alguma coisa pra você se comunicar. Você tem que ter uma comunicação muito confiante, corajosa, e às vezes são conceitos mais intangíveis, né? Eu não posso quantificar... O que é coragem, né? A gente vai ter aqui uma abordagem filosófica que a gente adora aqui na Alquimia da Mente. Mas, coragem, né? Você vai começar... O que é coragem, né? A gente vai conversar... Então, coragem é isso, coragem é aquilo. Aí a gente vai lá nos conceitos gregos, né? Então, da filosofia, falar de Sócrates, Platão... Deixa eu pegar uma água aqui... E falar sobre os conceitos gregos, sobre coragem, e assim por diante. Mas, enfim, coragem, né? Você exercer a sua comunicação sem medo. E com medo também, porque o medo vai aparecer, né? Eu lembro nas experiências, quando a gente ia apresentar peças de teatro, dava aquele... Borboletas no estômago, né? Dá muito medo. Então, uma audiência, uma plateia... Independente se você for fazer isso ou não, né? Mas, todos os dias que você, por exemplo, vai fazer uma apresentação na empresa, às vezes você tem que falar com um monte de gente, não é? Você tem que persuadir, você tem que negociar, você tem que demonstrar, né? Então, assim, não tenha medo. E mesmo com medo, vá fazer a apresentação, porque isso vai demonstrar o quão forte você é, o quão serena, sereno você é, principalmente ao lidar com a pressão, né? Pessoal, quem cresce, né? Então, a gente está falando sobre como melhorar a sua comunicação. Quem cresce em termos de comunicação e consegue chegar no nível de manifestação com criação no mundo inteiro, independente do país? É quem é mais forte. É quem consegue, por exemplo, eu não estou dizendo de força de selecionar, seleção natural do Darwin, evolução, não. Isso aí é papinho, né? Para boi dormir. Eu estou dizendo, é, quem tem mais resiliência, quem é forte mesmo no sentido de, tem coisa que não vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo, e não vai mesmo. Tem várias tentativas que você vai fazer, várias reuniões, várias discussões que você vai entrar que você não vai ganhar, né? E o objetivo é você aprender com tudo isso. Se você detém esse conceito da humildade ao seu lado, então, com uma poderosa ferramenta para você crescer, é obviamente que as coisas tendem a dar mais certo. Mas se você ainda se acha a última bolacha do pacote, é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, que não está disposta a receber também a mensagem dos outros em relação ao seu próprio crescimento, é óbvio que, na verdade, você não vai ser uma boa comunicadora, um bom comunicador, né? Uma boa pessoa que, aliás, um bom comunicador, uma pessoa que se comunica bem, ela é extremamente humilde para aceitar, né, a, vamos falar, palavras que vão chegar, ou mesmo feedbacks, que aí, nesse caso, tem um teor, né? Você vai sentir, tem mais a ver, não com o que vai ser falado, mas você vai sentir a energia, você vai ver que a pessoa entendeu a sua comunicação, e ela também está trazendo outros pontos que você poderia abordar. Isso é legal, né? E aí, por isso que eu não uso o conceito da crítica construtiva. Isso aí não existe, isso aí é que nem o politicamente correto. Política nunca foi correta, nunca é correta e nunca será correta. Então, assim, seria o sentido de quê? Deturpar a verdade, que é o conceito com V maiúsculo, né? Então, você, por exemplo, querer falar bonitinho porque uma pessoa não gosta daquela palavra, isso, na verdade, é deturpar. Se uma coisa é errada, moralmente, ela é errada, né? Então, assim, não é que é politicamente correto, não, isso aí é conversa para boi dormir, cuidado, né? Isso aí tem toda uma agenda, a gente fala muito sobre isso. Então, o ponto é, perceba que a comunicação, quem que cresce na comunicação é uma pessoa que busca crescimento, não é? Você está percebendo? Uma pessoa que quer crescer energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, moralmente, é uma pessoa que procura melhorar a comunicação. Então, quem está se... vamos falar, se encontrando aqui na live, quem está gostando do que eu estou falando, está sentindo a energia de mudança dentro de si, é uma pessoa que procura sempre crescer. Tanto que é, como eu sempre falo, na live, tem várias pessoas que entram na live e saem. Eu falo isso para vocês, toda vez, ou mesmo, tem gente que está ouvindo podcast e às vezes deixa de ouvir. Por quê? Naquele instante, se conectou, depois naquele instante não se conectou. Então, assim, alguma coisa ainda tem que a pessoa não consegue continuar firme, permanente, consistente, coerente em relação a essa energia. Por isso que, muitas das vezes, ela está procurando ainda receitas prontas, fórmulas mágicas, a fórmula milagrosa, a picadinha maravilhosa do universo para fazer a técnica XYZ e eu começar a me comunicar bem. Tem gente que está procurando isso e não é assim que comunicação funciona. Comunicação é todo dia, você vai errar muito, eu erro muito, todo mundo erra. Quem procura crescer erra muito, mas erra mais do que os outros que não estão tentando nada. Mas, ao mesmo tempo, quem erra muito acerta muito mais. Você vê histórias, biografias de grandes atletas, eu adoro estudar e também ler, conhecer a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante também você fazer o mesmo, comprar livros de biografia, de pessoas que você admira. Você vê, por exemplo, até mesmo a história do próprio Michael Jordan. Eu lembro lá atrás, em 2012, que eu comecei a conhecer sobre a história dele, então 10 anos atrás, e falava, logicamente, pessoal, que todo ator, atriz, atleta faz parte também do sistema, mas é óbvio que, na verdade, tem a ver também com a própria história de inspiração pessoal. Eu acho que é isso que a gente pode admirar, porque também tem o mérito da pessoa. E aí, no caso do Michael Jordan, as pessoas me colocam como uma pessoa que sempre acertou o campeão no mundo pelo Chicago Bulls, na época, no basquete, mas eu errei muitas vezes quando eu precisava acertar. Então, por exemplo, no último quarto, o basquete tem quatro tempos, no futebol são dois, é o primeiro tempo, o segundo tempo. No basquete são quatro, então é muita coisa, são quatro tempos, acho que é 15 minutos, não me falha a memória, mas enfim, não sou especialista de basquete também, quem for aí que escreva nos comentários. Mas enfim, o ponto é, eu errei muitas, vamos falar, arremessos na última partida, então eu errei bastante, mas como eu errei bastante, eu acertei mais. Então assim, é a mesma coisa para você. Se comunicar bem, é que nem um treino, pessoal, é que nem um músculo, mas quer enrijecer, quer crescer, quer fortalecer seu bíceps, vai ter que o que? Repetir esse exercício várias vezes. Vai ser num dia? Não. Vai ser numa semana? Não. Vai ser num mês? Não. Vai ser num ano? Não. Por isso que não é para qualquer um, né? Imagina que são anos que você condicionou, programou a sua mente falando assim, eu não me comunico bem, eu não consigo persuadir as pessoas, eu não consigo negociar, eu não sei aprender a falar, eu não sei falar inglês, né? Que às vezes acontece, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então você programou, né? Como qualquer programação, demandou anos para você programar essa informação, essa mensagem que está armazenada no seu cérebro. Por isso que eu falo para você, não desenvolva apenas a sua inteligência, né? Que nós chamamos inteligência do cérebro, né? Mas também a inteligência do coração, que também pensa, e a inteligência do seu sistema digestivo, né? Como uma tríade, você tem o que? Três cérebros diferentes. Eu não estou dizendo aqui, num teor metafórico, não, é científico, você tem o cérebro, que a gente conhece, então seria aqui, o encéfalo, né? O córtex cerebral, nós temos neurônios, tipo de neurônios, neurônios sensoriais no nosso coração, e nós temos neurônios no nosso sistema digestivo. Então, cientificamente falando, você tem três cérebros. Então, começa a cada vez conhecer o seu corpo, por isso que é tão importante, se você tem um corpo unificado, né? Procura o corpo unificado, né? Aqui a gente fala muito alquimia da mente, tanto que na academia da alquimia da mente, a gente te ajuda a chegar nesse processo, porque são alguns estágios, são cinco estágios que você passa dentro da academia da alquimia da mente, que é a nossa escola de mistérios, até você chegar no quinto nível, que seria o nível da maestria, né? O grande lance é você entender que tudo é um processo, né? Talvez é o primeiro contato que você esteja tendo com os quatro níveis de comunicação, que é o que eu falei, né? Se você está chegando agora ou está passando por aqui, começa a assistir, a escutar, a ouvir desde o começo, né? Para você entender os quatro níveis. Talvez você não queira desenvolver a sua comunicação e tudo bem, você acha que está tudo bem, beleza, né? Mas o que a gente sempre sabe, pessoal, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente trabalha com o desconhecido e você não sabe quem você vai precisar de ajuda amanhã. Então, mantenha sempre as portas abertas, abra novas portas, novas janelas, né? Muitas das vezes, pelo seu orgulho, pela sua preguiça, muitas vezes também, a procrastinação, né? Que a gente fala muito, você perde grandes oportunidades, né? E às vezes é só esse aspecto que eu estou falando agora que você precisa desenvolver. Então, dá o próximo nível, aprender mais sobre comunicação, que é o tema da nossa live de hoje, né? para que você consiga chegar no estágio que você quer chegar, entendeu? Então, é assim, receba essa mensagem que eu estou falando para você agora que é aquilo que você está precisando hoje. Então, se você está se conectando hoje com a gente, por exemplo, você estava aqui, você estava fazendo alguma coisa na sua casa, no escritório, aí viu que a gente estava online, viu que apareceu o podcast novo, viu que apareceu o vídeo novo, é porque você precisava ouvir aquela mensagem. Não existem coincidências no universo. Tudo é perfeito. Então, hoje, nesse exato momento, nesta realidade, nesta dimensão, você precisa desenvolver a sua comunicação. E acabou, é ponto. Em inglês a gente fala period, period. Então, ou seja, ponto final. É ponto final. Não tem como a gente crescer se a gente não se comunicar melhor. E não se trata apenas de persuasão, não se trata apenas de negociação. Tudo é comunicação. Ah, mas eu não sou o vendedor, vendedor, que é sempre, por isso que eu estou repetindo isso várias vezes, não é só para vendedor. Por isso que está. Se você não souber vender as suas ideias, como que você vai fazer com que as pessoas entendam aquilo que você acredita? Muitas pessoas, por exemplo, elas entram no mundo das infinitas possibilidades, até entram aqui em algum curso, treinamento nosso, ou mentoria nossa, então se torna aluna, aluno, mentorado, mentorada, mas não conseguem passar isso para frente. Por isso que a gente ajuda nesse aspecto, para que você consiga chegar e multiplicar isso. O nosso objetivo, porque a vida é efêmera, pessoal, eu como Diego Mangabeira vou morrer, como você também, nessa existência, mas a energia nunca muda, a gente nunca morre, mas ao mesmo tempo, qual que é o legado que você quer deixar? Qual que são as contribuições que você quer deixar? Por exemplo, eu já tenho 16 livros publicados, é só procurar na Amazon, procura lá, Diego Mangabeira, mas nós temos o que? Uma parte da empresa só para isso, só para fazer esses livros, e a gente tem muitos livros, não vou nem dizer a quantidade, mas tem bastante, que não são de minha autoria, porque a gente vai crescendo, a gente vai querendo se comunicar mais, crescer mais, ganhar mais dinheiro com o processo, por que não? Você conseguir o que? É multiplicar quem você é, então contratar pessoas, você ajudar famílias, você ajudar pessoas no mundo, não tem fim pessoal, ou você coloca o seu pé e vai para frente no mundo das infinitas possibilidades, ou mesmo você vai com medo, não tem como avançar desse jeito, entendeu? Não tem como você querer se comunicar bem sem mudar tudo ao seu redor, não tem como, a qualidade da sua vida, a qualidade dos alimentos que você consome, a qualidade das suas amizades, relacionamentos, a qualidade dos cursos que você faz, a qualidade do seu dia a dia, então o trânsito que você pega, por exemplo, os aplicativos que você usa, o tempo, deixa eu pegar só um própolis aqui, o tempo que você fica nas redes sociais perdendo o tempo, vendo a vida dos outros, pode ser o seu caso, você está perdendo horas no WhatsApp para mandar áudio, vídeo, procurar post ao invés de fazer uma coisa útil para você, isso tem a ver com a comunicação, melhorar a sua comunicação, e muitas das vezes, na verdade, você está perdendo o seu tempo, está perdendo o seu tempo vendo a vida dos outros nas redes sociais, muitas vezes, você, na verdade, está procurando ressignificar a tua vida vendo a vida dos outros, então, não vai ser através da vida dos outros que a sua vida vai mudar, mas através de você com você para você que a sua própria vida vai mudar, isso é comunicação, se você não tem uma boa comunicação com você, como que você vai ter uma boa comunicação com as outras pessoas, por isso que eu estou te falando, é o corpo, mente e espírito, é a tríade, como qualquer religião, culto, doutrina, que foi criado depois disso, o conceito da tríade está em tudo, o três, o trino, isso tem a ver com esotérico, com oculto, eu sou alquimista, eu trabalho com isso, a gente faz parte de sociedades secretas, escolas iniciáticas, a academia da alquimia da mente é uma escola assim, uma escola de mistério, então, assim, não tem como a gente querer crescer sem colocar isso em prática, a comunicação de dentro para fora muda através de você, não queira, na verdade, moldar alguém que está fora, porque ele se comunica bem, ela se comunica bem copiando o que ela ou ele fazem, sendo que na verdade não é você, você sabe, você está entendendo o que eu estou falando, não é? Você está entendendo o que eu estou falando, eu fiz isso muito comigo, eu fiquei copiando outras pessoas, achando que na verdade ia ser bom para mim, eu estou dizendo a experiência própria, aqui dentro da empresa, da Mangabeira Academy, que é a minha empresa, que é a nossa empresa aqui, a gente sempre fala isso, que é uma empresa internacional, a gente tem clientes em mais de 70 países, você acha que na verdade a gente iria alcançar essa meta de 70 países, pessoas, clientes, leitores dos nossos conteúdos, pessoas que assistem os nossos vídeos, pessoas que escutam os nossos podcasts, que não é só um, nós temos uma infinidade de podcasts em português, inglês e espanhol, então assim, você acha que nós iríamos alcançar essa meta, esse objetivo de vida, esse sonho, essa cocriação, essa manifestação, copiando os outros? Não! A partir do momento que eu parei de copiar, as coisas deram mais certo, e a mesma coisa vai acontecer com você, a partir do momento que você parar de copiar os outros e ser mais você na sua vida, a sua comunicação vai melhorar. Não faz sentido você querer crescer copiando os outros, talvez a grande contribuição, a grande mensagem dessa live, que foi escolhida por vocês, esse tema de hoje foi escolhido por vocês, eu tava o que? Me comunicando com vocês e vocês se comunicaram comigo, entendeu? É uma via de mão dupla, se tem tanta gente com um problema de comunicação, saiba que as coisas vão piorar, eu tô sendo bastante honesto e bastante sincero, porque é o ano da comunicação, é Mercúrio, esperem muita coisa ruim pra acontecer, é isso que eu tô falando pra você, né? Quem gosta do nosso trabalho sabe que na verdade nosso trabalho é honesto, é ético, profissional, porque eu não vou falar que na verdade as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar, se você não quiser não vão, simples assim, tem muita gente vendendo promessa aí no mercado, nos videozinhos do YouTube, inclusive, essas pessoas são as que mais tem visualização dos vídeos, mais pessoas que estão ouvindo o podcast, mas a gente não quer essas pessoas, porque você sabe que no fundo, no fundo, a vida não é assim, né? Tem no, o pessoal fala no casamento, na alegria e na tristeza, na tristeza, meu amigo, minha amiga, ninguém vai ficar do seu lado, não, quando você tiver sem dinheiro, ninguém vai continuar com você do seu lado, não, eu sei disso, eu sei das experiências que você teve e tá tendo agora, no, desculpa que eu vou falar, mas quando dá merda, meu amigo, minha amiga, quando dá merda, todo mundo foge, família foge, quem falava que te amava foge, né? Quando você tá na pior, todo mundo foge, né? Por isso que tá, não tem como mais mentir, se você quiser continuar na mentira, você vai naquele lado de mercúrio que eu falei pra vocês, que é o ladrão, né? Tem esse lado de mercúrio, como qualquer coisa que é polar, tudo é polar, né? Quente, frio, é o yin yang, né? O taoísmo trabalha muito isso, né? Então, tem até a lei da correspondência, uma lei alquímica, uma lei hermética, né? Que seria o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo e o que está em cima, a mesma coisa. Então, assim, tem esse lado de mercúrio que é do ladrão, então ele vai pregar peças, é que nem uma criança, lembra um filme, o Pestinha, né? É o Pestinha, Que tinha? Tinha o Pestinha, você lembra do filme Pestinha? Eu adorava, né? Hoje, nem sei se pode, né? Porque fala que você está doutrinando a criança, você usar uma palavra, o Pestinha, não, não pode chamar a criança de, ah, pelo amor, né? É um Pestinha mesmo, só prega peças, né? A gente fala até nas religiões, né? Doutrinas, vai ter o, o pessoal chama de obsessor, às vezes chama o que? De fazer, fizeram um trabalho pra mim, não é? Só muda o nome, é o mesmo conceito, né? Então, assim, tem o Pestinha, tem, tem gente, né? Nesse sentido, quando a gente pensa sobre isso, o que será que você está fazendo com essa comunicação? Pra onde você está indo, entende? Pessoal, mais importante de saber a velocidade de quão a sua vida, o seu dinheiro, o seu lado profissional, a sua saúde, os seus relacionamentos estão indo, então a velocidade, mais importante do que a velocidade é a direção, é a direção. Se você não sabe a direção da tua vida, se você não sabe a direção do seu trabalho, se você não sabe a direção do seu dinheiro, por isso que tem tanta gente que ganha dinheiro e perde tudo, se você não sabe, por exemplo, a direção, não importa a velocidade, você vai perder tudo. A direção é mais importante que a velocidade, e quando você une os dois, quando você tem uma boa direção e uma boa velocidade, meu amigo, ninguém te segura, entendeu? E aí, no caso, entra o outro lado de Mercúrio, qual que é o outro lado de Mercúrio? Conhecimento, comunicação, alinhados, entendeu? Até 20 de março de 2023, é assim, por isso que está, preste atenção de qual lado você está exercitando mais na sua comunicação, se aquela coisa do ladrão, você só ouvir críticas das pessoas, ou mesmo você tem confiança, autoconfiança, autoestima, quando a gente pega a etimologia, toda palavra em língua portuguesa começar com auto, em inglês vai ser self, que eles usam, self, auto, quando a gente vai na etimologia da língua portuguesa, tem a ver com o próprio, então seria auto respeito, autocoragem, autoconfiança, seria o quê? Eu confio, eu acredito em mim mesmo, mim mesma, né? E a partir disso, faça com que faça mais sentido, você fortalecer a si mesma, para chegar no seu objetivo, e é óbvio que esse é o lado, que a gente fala de Mercúrio, de Hermes, que seria o deus grego, nesse caso, que seria, Mercúrio é o deus romano, Hermes é o deus grego, é a mesma coisa, só que com outro nome, que basicamente é o quê? Seria o mensageiro dos deuses, quando você usa esse lado de Mercúrio a seu favor, você se comunica com o seu eu, então o self quântico, com o campo quântico, com a criação, com o universo, da forma que você for chamar, Deus, Buda, Cristinalá, Jeová, grande arquiteto do mundo, da forma que você for chamar, você o quê? Consegue trazer essa mensagem, que você precisa, o seu eu superior, mentor espiritual, que é você, para você conseguir o quê? Materializar aquilo que você quer, e aí no caso, as coisas, elas ganham uma nova perspectiva, então saiba que lado, então desses dois lados que eu mostrei, eu expliquei para você, aqui na live, que você está me escutando, me ouvindo agora, me assistindo, ou mesmo me sentindo, qual lado vai fazer mais sentido para você daqui para frente? É óbvio que ambos os lados vão acontecer? Sim, sim, vai ter momentos que na verdade você vai sentir, que está tendo mais esse lado do ladrão, então você vai começar a pregar peças em você, não, mas eu não sou capaz, mas eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, não, mas o que ela disse, o que ele disse, faz sentido, ah, mas eu ouvi falar, Diego, que na verdade não pode ser assim, o que acontece? Começa a ouvir todo mundo, mas se esquece de você, e aí tem o outro lado, eu estou ouvindo, o pessoal está falando para mim o que tem que fazer, mas deixa eu pensar, peraí, olha a vida dele, olha a vida dela, ela está querendo me ensinar uma coisa que ela ou ele nem usa na vida dele, então eu não vou ouvir, entendeu? É isso que você tem que usar, sabedoria pessoal, sabedoria, humildade, isso te leva ao crescimento, né, o outro lado é, arrogância, orgulho, inveja, né, arrogância precede a ruína, cuidado, 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 presta atenção nesses dois fatores, que a tua comunicação, ou ela decola esse ano, ou vai ficar parado, como sempre esteve na sua vida, ou mesmo ela vai piorar, só depende de você, como a gente sempre fala na alquimia da mente, não existe maestria, por exemplo, quando você chega na maestria, que é o que a gente ensina dentro da academia da alquimia da mente, a nossa escola de mistério, não tem como voltar para trás, e para quem é aluno, aluno e está aqui até na live, ou mesmo está ouvindo, ou nos escutando, ou mesmo nos assistindo, sabe muito bem disso, e a gente tem alunos, pessoal, alunas, que estão com a gente há oito anos já, então são oito anos de práticas, de rituais, que nós fazemos diariamente, então não tem como, a tua vida em oito anos, não ter mudado, em todos os sentidos, não tem como, por exemplo, em oito anos, a tua vida ter continuado na mesma, não tem como, em oito anos, você continuar acreditando naquilo que se acreditava, né, porque não se trata de oito anos, não se trata de vinte e quatro horas, não se trata, por exemplo, de sessenta segundos, não se trata de um segundo, se trata do agora, você está aqui, o que importa é que você está aqui, o que importa é que você está me escutando, o que importa é que você está me sentindo, o que importa é que você está me assistindo, e quando você tem essa ciência, essa coerência, essa vivência, momento presente, agora, e você decide mudar, ninguém segura você. É isso que é uma boa comunicação. Quer aprender a melhorar a sua comunicação? Assiste de novo tudo o que eu falei aqui. Se fizer sentido, entra no curso, entra em alguns treinamentos nossos, entra na mentoria, entra na academia. A gente tem um monte de cursos, método Hércules, quantum waves, detox mental 21D. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Aqui um dos mestres, o André aqui. O André faz parte da academia da alquimia da mente. Ele colocou aqui, disciplina é tudo, o caminho é mais importante. É isso. E faz mais de dois anos, André, que a gente está junto. E o André aí é um dos mestres da academia da alquimia da mente. Então assim, pessoal, vamos junto. Você não precisa ir mais sozinha, sabe? E muitas das vezes você está indo sozinho, sozinha. É muito mais divertido. E aqui não tem nenhum viés de, ah, porque ele está querendo vender o curso dele. E daí, se eu estiver, qual que é o problema? Eu quero continuar com você junto. Por que não? É uma coisa boa. Todo mundo que entra aqui se dá bem. No sentido de crescer em todos os sentidos. Por que a gente não gostaria de continuar junto? Se eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e quero estar junto com você. Não abandone as oportunidades. Porque a gente cresce junto. O grande lance é esse. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, se você tiver alguma pergunta, agora é o momento que eu respondo aqui no Instagram. Ao vivo eu consigo fazer isso. Tem um balãozinho com uma interrogação. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto isso, deixa eu pegar uma água de novo. Ainda não tem nenhuma pergunta. Gratidão, mestre. O melhor curso que eu fiz, espetacular o curso. Maravilha, André. Obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Inclusive, obrigado por ter... Você foi uma das pessoas que votaram no tema de hoje. E aquela coisa, sempre querendo mudar, aprimorar. Tem muita coisa também que a gente está preparando aí da Alquimia da Mente. A gente tem os vídeos. São três vídeos por semana no canal do YouTube. Os podcasts também. O podcast da Alquimia da Mente. Um dos mais ouvidos no mundo em relação à nossa área. A Bete aqui, a mãe do curso Método Hércules. É isso aí, Bete. Gratidão, viu, querida? Te vejo dentro da academia em breve. Eu já falei isso para você no Insta. Com certeza você é uma candidata, né? Porque a gente faz uma entrevista para você entrar dentro da Academia da Alquimia da Mente. Para ver se você tem perfil, se faz sentido. Inclusive, sou eu que faço essa entrevista. Obrigado, viu, querida? Você é linda. Obrigado. Alguma pergunta aí, pessoal? Sobre comunicação, que é o tema da live? De preferência, né? Às vezes o pessoal manda umas perguntas que não têm nada a ver com a live. Mas é preferência e comunicação. Eu vejo que não tem nenhuma pergunta, então não vou me adiantar mais. Me alongar mais, aliás. Oba! Maravilha, né? Então eu quero agradecer aí você que esteve, está e estará presente junto com a gente. Afinal, a mensagem que eu estou gravando aqui, que a gente está gravando junto, né? Porque isso aqui é uma cocriação, é uma manifestação conjunta. Não é algo temporal. É algo atemporal. Todas as leis, né? A lei natural que a gente está explicando aqui, usando a Alquimia da Mente, para te explicar isso, é uma lei que, na verdade, essa live, essa comunicação, essa palavra escrita, essa palavra falada, ela serve para qualquer tempo, qualquer dimensão, qualquer realidade. Porque ela é atemporal. Então a partir do momento que você compreende essas mesmas leis da comunicação, a tua vida, ela flui mais. Porque você deixa aí também o que precisa deixar ir, e também você deixa entrar aquilo que precisa deixar entrar. Tá bom? Quero agradecer aí, em meu nome, em nome da minha equipe, eu desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão, um abraço para vocês. E a gente vai se falando, tá bom? E quem quiser fazer os cursos, treinamentos, mentorias, acessa lá, diegomangabeira.com.br barra cursos, que você vai conhecer mais um pouquinho daquilo que a gente tem por aqui. Tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri